Hello people! Trick or treat! Eu tô aqui hoje, nessa noite de Halloween, como uma verdadeira diabinha que eu sou pra trazer pra vocês algumas dicas, na verdade quatro delas, de leituras pra se fazer numa noite tenebrosa como essa. Então vamos lá! O primeiro livro que eu escolhi é da década de 70 e se chama Quando os Adams saíram de férias, do Mendel Johnson. Nesse livro, a garota Bárbara, de apenas 19 anos, resolve passar suas férias de verão fazendo um bico de babá. E aí ela vai pra essa munição, pra essa casa da família Adams, que não é a Adams que faz assim. E aí ela vai tomar conta de um casal de crianças, de um menino e de uma menina. Quando ela chega lá e os pais vão embora, deixando ela tomando conta da casa e das crianças, ela conhece mais três que moram nos arredores daquela propriedade, que são amiguinhos dos meninos da casa. E aí eles resolvem fazer uma brincadeira com a Bárbara. E a brincadeira se chama Liberdade 5. Só que nessa brincadeira, que Liberdade não tem nada, só pra Bárbara, né, claro, as crianças vão amarrar a sua babá, torturá-la e ver até onde ela vai aguentar com isso. Só que, de uma tortura básica, vamos colocar assim, eles chegam a passar dos limites numa proporção é de onda. E o final é extremamente grotesco e espantoso. Você fica se perguntando, crianças fazendo esse tipo de brincadeira, né, tipo assim. Outro livro com crianças que eu vou indicar é O Cemitério, do Stephen King. Esse aqui é de 1983. Conta a história de um médico que se muda com a sua família pra uma casa onde, nos fundos da propriedade, existe um cemitério de animais. Onde os animais de todas as crianças, todas as pessoas que moram naquele lugar, tem um bichinho, morreu, eles iam lá enterrar. Ele vai com a mulher, com a filha, com um filho de dois anos, acho, por aí, Gage, e um gatinho preto muito simpático, que depois não vai ficar tão simpático assim. Vai acontecer uma desgraça, né, e aí um vizinho, um casal de velhinhos, né, vai lá e dá aquele conselho que não era pra ser seguido. E aí o protagonista acaba indo pra onde não devia. Além desse cemitério de animais, existe um outro cemitério, certo, que não deveria ser visitado por pessoas normais. Mas eu acho que esse médico pai dos meninos não é muito normal. E contando com o desespero que King deixa bem em evidência nos seus personagens, a gente percebe que ele vai fazer o que não deve. Eu acredito que a maioria das pessoas já ouviram falar desse livro, até porque ele teve adaptação. Recentemente saiu outra adaptação dele, e eu confesso que eu não tô muito tentada a ir assistir, porque disseram que é uma bomba. E eu prefiro preservar a minha sanidade mental e a nostalgia da adaptação dos anos 80. Mas, assim, eu acho que vale a pena pra conhecer um pouco a história você ir lá assistir a versão antiga. Aí a gente não tá satisfeito, bota mais um livro que tem criança, né, e demônios, e assombrações, e o paranormal, tá tudo beleza. Eu tô falando de O Exorcista. O Exorcista é um romance do William Peter Blatty, eu acho que é assim que se pronuncia. E nesse livro, que é de 1971, a gente tem uma mulher que passa por um apuros muito grande com a sua filha, Regan. Regan começa a se comportar de uma maneira extremamente esquisita, e começa a assustar a mãe, que vai acabar procurando a ajuda de um padre. E esse padre, que é o padre Damien, vai até a casa da garota pra tentar resolver a situação. O problema é que, assim, a situação não é nada agradável, não é nada familiar, e o padre vai ter que usar de toda a sua fé, que está abalada ali, porque ele perdeu recentemente a sua mãe, pra enfrentar o mal, o oculto, o perverso, tudo que você imaginar de ruim, de desgracento, é o que o padre vai ter que encarar, né, pelas próximas semanas, até resolver o problema da menina Regan e sua mãe. Pra finalizar, eu vou trazer um dos livros mais conhecidos da década de 70, que também teve, não só uma, mas várias adaptações pro cinema, eu tô falando de Oro e MTVO, essa minha edição é bem velhinha, e coincidentemente é a edição que eu li o livro pela primeira vez. Foi emprestado, e eu corri atrás uns anos depois, pra ter essa edição, justamente essa, nas minhas mãos. Foi uma verdadeira odisseia, mas enfim. Escrita por Jay Anson é baseada em fatos supostamente reais de uma família de cinco pessoas, o marido, uma mulher e três crianças, pra variar, que se mudam pra uma mansão na Ocean Avenue, acho que é o número 112, em Long Island, lá nos Estados Unidos. E aí, eles passam apenas 28 dias na casa, saem de lá praticamente com a roupa do corpo, porque uma série de coisas estranhas, bizarras e maléficas aconteceram com eles nesse período. Essa casa já tinha sido palco de um assassinato ocorrido um ano atrás, em que o Ronny Defeu matou a mãe, o pai e os quatro irmãos enquanto eles dormiam. E aí, ele disse que ouvia vozes dizendo que ele deveria fazer aquilo. E aí, o padre Frank Mancuso vai lá, abençoa a casa, não adianta de nada, ele acaba se ferrando junto com a família Lutz, porque, assim, o que tá dentro daquela casa não é algo que se cuide, que se resolva num piscar de olhos, né? E aí, esse livro relata todos os acontecimentos da família e faz aquele velho flashback pra gente entender o caso anterior, que tem uma ligação muito grande com essa família atual que tá indo pra lá. E, assim, o livro dá muito medo. Confesso que a primeira vez que eu li foi puro cagaço. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, aquela velha desculpa pelo vídeo sem edição, com pouca iluminação, os recursos são básicos, né? Mas, enfim, o que vale é o que eu tô indicando pra vocês, que realmente são leituras maravilhosas, impactantes e com crianças. Bem típico pra uma noite de Halloween, né? Então, quando elas chegarem na porta de vocês pedindo doçuras ou travessuras, vocês deem esses livros aqui. Vocês podem tacar na cabeça delas e pedir pra elas lerem. Não, vocês não taquem, não. Eu tacarei. Então, é isso. Não deixem de curtir, compartilhar com seus amigos, com seus inimigos também. Ative o sininho pra ver as notificações quando chegar vídeo novo. Se inscreve. Manda aquele teu amigo se inscrever, né? Pra ajudar aqui, dar aquela moralzinha pra bruxinha diabinha aqui, né? Então, eu espero que vocês aproveitem com muitas doçuras, muitas travessuras, esse restinho de noite de vocês. Cus, tchus. 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 Tchus.